Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CSIgual.net Pessoal, tô entregando brindes aqui, mano, tô enviando, tô esperando só o meu celular ligar aqui pra poder aceitar no celular Tô enviando, já enviou 18, vou enviar mais 12, 30, assim que aceitar essas 30, vai mais 30 E tem mais ou menos ali 60 skins que eu vou enviar já nessa remessa, vamos tá renovando aí Lembrando, set e frente ativo, formulário na descrição, brindes ativos aí, beleza? Hoje também começa a entrega de PIX Pessoal, seguinte, vamos lá Vamos lá, temos aqui 900 dólares, 900 bonus points, cara Mano, sem muita enrolação, vamos no Zayu Bora lá, 5, 5 Zayuzinho Vamos ver o que vem Vamos ver o que vem no Zayu Cara, já teve mais pra vocês dizer que valeu 100 e poucos dólares, cara Ah, isso tá ruim não, cara, ó, 145, né, não foi bom não Essa caixa, cara, não foi bom não, pra ser sério Podia, tinha que ter sido bem melhor Ah, mais 100 dólares Tá, tá bom, vou reclamar 104, vamos ver Bem que podia vir te abrir aqui a outra aqui, vinha algumas coisas bem massa aqui na caixinha do Monese, né Vamos ver aqui a abertura rápida Tá, não foi interessante não, 14, bem pouco Vamos ver 12 aqui Tá, é, bonus points não foi lá, essas coisas, mas essas novas caixas também Então não curti tanto, preferi as antigas Vamos ver, é do QNS aqui Uma época que tinha dólar, a gente ia dar dólar por uma vez aqui Vamos ver É, 1.167 dólares, cara Mano, hoje 10 farinjeais, farinjeais, vai, farinjeais Nossa, na loucura, assim, não passa isso, cara Achei ele da ruim a abrir essa caixa aqui, ué Gigantesco, mas bora lá, bora lá Encaixa muito melhor no site, mas barata, cara Ó, 160, 130, 130 1, 2, 3 pagou, 2 não pagou, 400 Tá, não foi profit, não deu bom Mais 4 Opa, Doppler não paga 3 Não paga 3 31, Doppler muito bom, mas não paga 3 304 Não foi bom, não foi bom Tá, vamos lá Tá bom, a gente tem um bônus ali pra dar uma salvada Mas vamos, uma Lazy Tiger Tiger Tuff aqui, Carambit Carambit, para, meu Deus F, F, aí foi F Aí foi prejuízo 28 dólares, vamos, uma Ren Que vem na Ren aí pra gente Ah, vai, passa pra Boom Vamos ver Cara, começamos com 1.100 ali Começamos com 900 O bônus foi com 1.100 Estamos no prejuízo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um contratinho aqui com Essa, essa e essa E essa, e essa Exato, hein, mano Nossa, os 45 podem ser 180 110 ali eu tava feliz Bora Vamos ver Vender essa daqui Vender essa daqui Vamos deixar as facas As facas a gente continua Vamos brincar com 51 dólares aqui, mano 3 Chevy Bora lá Cara, opa, baixei no microfone aqui 11 dólar Vamos ver 11, cara 7 T-King 3 não dá 2, modo rápido Tá, esse daqui paga Como eu pago? É, as duas pagam É, mais ou menos Modo rápido Eita, nem uma pagou Modo rápido Muito ruim Cara, 2 dólar Lá se move o Bilingue Vai embora 5 5, modo rápido A casinha A casinha Meu Deus, pegamos a Alpi Esse imove, não acredito Olha lá, cara 80 dólar É insano, cara Cara, se eu fazer Até a gente não ganhava, cara Nessa caixinha De 80 dólar, cara Mano, 20 centavos 20 centavos Em 80 dólar E 5 abertura Gode demais Gode demais Gode demais Gostinho Essas caixinhas de CSGO Neste Salva muito, cara Tá bom que é difícil de ganhar Mas quando ganha também, cara Essa daqui mesmo Eu já vi muito Essas caixinhas de salva Nada Hyper Beast E nada Assim move Cara Pessoal, a luz piscou aqui Achei que ia cair a luz Até salvei o vídeo Mano Estamos duas só aqui Igual, vamos vender uma Pra ficar com isso daqui 346 Cara, a gente Tava no Profit Tirei contorno com o bônus No menos você depositar código 7 frente Fazer o formulário Além de ganhar o brinde Você ganha 40% de bônus Brinde garantido Cara Então a gente tá no Profit Com o bônus A gente vendeu ali Vamos arriscar Vai 4 BRD 60 dólares Mano, vem pra gente Essa luvinha aqui 110 Olha Essa luvinha aqui Humilde Podia vir o Gull Jane Isso daqui 3,9 O valor de Gull Jane 34 Perdei a metade Jorla Coca 3 49 Mano Olha Flip Peguei uma dopla Pensando O que seria Fazer o kit Ai Hipnótica Cara Velho Podia ter parado Hipnótica F Essa daqui Deu ruim Jesus 4 Jesus Luiz Leonor já foi Mais Que já foi Cara pra caramba Hoje em dia Tá 4 dólares Leonor A gente ia te chorar Né cara Já teve mais Que a Leonor Valia ouro Cara Corre Naga 1,70 Cara Vamos ver Temos 380 Cara Mano Faz muito tempo Que eu não faço Vamos terminar Com um contrato Contratão Contratão De 680 Dólar Mas cara No próximo vídeo Esse vídeo aqui Vai acabando por aqui Ganhamos Com 20 centavos Ganhamos Um Mas Total Foi ali De 80 Dólares Cara Então Dá 400 E 400 Rais Mais Mais Pouco Dólar Insano Terminamos Com várias Facas Estamos no prejuízo Um pouco Aqui Porque a gente Arrispou Ali Fosse com o bônus Contando com o bônus Era quase um profit Era profit Tirando a faca Que a gente Vendeu Mas vamos Para esse contrato Pode vir O próximo vídeo Continua aí É nóis Valeu I live I live Inside my own World of make-believe Kids Screaming In the Cradle's Profanities I see The world Through Ice Covered In Incant